Nosso texto segundo aos Coríntios, abram lá, deixa eu ler com vocês, capítulo 6, versículo 11 a 13, vamos lá, para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Até aqui. Palavra de Deus, eu vou fazer um, gastar uns poucos minutos relembrando o que nós estamos fazendo, para a gente poder estudar a primeira emoção essa noite. A Bíblia está dizendo que o afeto nosso nos limita, não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. E aí nós estudamos uma coisa muito simples, nós estudamos, vocês não precisam abrir, eu só vou citar, nós estudamos 1 Tessalonicense 5, 23, que diz assim, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor. O ser humano, ele é composto de três partes. Ele é composto de um espírito, ele tem um espírito, ele tem uma alma e ele tem um corpo. E o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. O alvo de Deus, é que a santificação nossa atinja o nosso corpo. Porque é mediante o corpo que nós damos testemunho de quem Deus é. É pelo corpo que eu revelo a pessoa de Deus. O corpo é o templo do Espírito. E é através do corpo que nós manifestamos quem Deus é. Através da nossa fala, através dos gestos, através do caminhar, através do nosso olhar. Então é pelo corpo que Deus é conhecido nessa terra. Seja o nosso corpo físico, seja o corpo de Cristo que é a igreja. É mediante o corpo que Deus leva um testemunho para as pessoas. Mas para chegar no corpo, Deus tem que santificar o nosso espírito, a nossa alma e então o nosso corpo. Sabe aquele grito que você deu essa semana? Ou talvez não, né? Sabe aquele tom de voz elevado? É porque o corpo ainda não estava santificado. E é possível que algum elemento da alma ainda não estivesse santificado. Por isso, nós reagimos mal pelo corpo da gente. Então o que Deus faz? A santificação tem que ser nesses três elementos. No nosso espírito, é pelo novo nascimento. Novo nascimento. Você precisa nascer de novo. Você precisa confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa se arrepender do seu pecado. Se você não fizer isso, você não tem condições de santificar nem a alma nem o corpo. Porque tudo começa no nosso espírito. Então é mediante o toque de Deus no nosso espírito que o processo todo começa. É pelo novo nascimento. Esse não é o nosso ponto aqui hoje. Mas é um ponto que mereceria ser falado. Porque se você não nasceu de novo, tudo que eu falar daqui pra frente, não tem condições de acontecer. Porque a primeira obra é a do novo nascimento. A alma nossa, ela é composta de três elementos. Tudo isso foi visto. Tudo isso está no estudo que foi gravado. A alma nossa é composta do pensamento, da emoção e da vontade. Esses estão os três elementos da alma nossa. Eu penso, eu sinto e eu ajo. Vamos lá? Todo mundo junto? Você pensa, você sente e você age. Pensamento, emoção e vontade. Nós vimos no mês passado, que as emoções são formadas no pensamento. Então foi citado, eu vou novamente citar, não precisam abrir. João capítulo 16, versículo 4 e 5. Jesus está falando sobre a morte dele. Então ele diz assim. Por que vos tenho dito estas coisas? A tristeza, a tristeza encheu o vosso coração. Então Jesus informou a mente dos discípulos sobre a morte. Qual é a emoção produzida quando você pensa em morte? Tristeza. Então é o pensamento produzindo a emoção. Se a gente for vasculhar nas escrituras, nós vamos achar muitas emoções. Todas as emoções, desculpem, sendo formadas no pensamento. Então qual é meu papel com vocês nessas duas próximas reuniões? Levantar as principais emoções. E mostrar para vocês onde elas começam. Porque elas começam no pensamento. Então você não vai conseguir ser uma pessoa estável na emoção. Se você não regular a sua maneira de pensar os assuntos da vida. Sentimos de forma errada, porque pensamos de forma errada. Vocês estão entendendo? Nós vimos outros dois aspectos. Que mencionado isso eu vou avançar. Nós vimos que o pensamento é que forma a emoção. E que o pensamento e a emoção formam a vontade. Então nós decidimos baseados ou no pensamento ou na emoção. Aqueles que são mais emocionais. Quem aqui é mais chorona? Levanta a mão. Quem aqui é mais irritada? Levanta a mão. Quem aqui é mais medrosa? Levanta a mão. Algumas podem abaixar, viu? Até agora. Quem é mais ansiosa? Tudo é emoção. Olha lá. Vocês estão me entendendo? Então o que acontece? Você toma decisões ruins. Porque a tua emoção tem te dominado. Por que que Deus proibiu o governo da casa de Deus e do lar a mulher? Porque a mulher carrega mais na emoção. Ela tem mais instabilidade. Apesar que nós temos algumas mulheres que tem uma emoção parecida com a de um homem. Uma pessoa mais objetiva, mais seca, mais resolvida na mente, sem muito afeto. A mulher é muito mais emocional do que o homem. Por causa disso, ela não pode, ela é proibida, 1 Timóteo capítulo 2, de exercer autoridade de homem. Porque a emoção é um péssimo condutor. Tem dia que você levanta a mão do teu marido. Tem dia que você não queria estar casada. Tô certo? Tem dia que você tá cheia de amor com teu filho. Tem dia que você tá enroscada na mente com algum erro dele. Tô certo? E aí você fica naquela briga com pensamentos ruins do filho. Tudo isso por quê? Porque algumas de vocês carregam muito na emoção. Nós também vimos uma outra coisa muito simples. Que no Salmo 42, versículos 5 e 11, o texto diz assim. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu Deus e Redentor meu. Então, é como se a mente estivesse falando com a emoção. Oh, shh, psst, fica quieta. Eu quero que você sinta de acordo com o que eu tô pensando. Dali nós tiramos um princípio. O toque na mente é mais rápido que o toque na emoção. A mente é santificada no entendimento. Você compreendeu na mente, tá resolvido. Mas fazer este pensamento se tornar uma emoção adequada, você pode levar meses dentro dele. Vocês estão entendendo? Então, no processo de santificação, primeiro vem o pensamento. Tem um autor cristão, acho que eu mencionei isso no estudo, que diz que a distância do céu e do inferno é de um pau. Entre aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Quantas vezes você determinou? Deus, aquela irmã que eu tenho dificuldade. Hoje eu vou amar ela, eu vou fazer direito, eu vou cumprimentar. E aí você determina que na mente, você tá segura, você tá certa de como agir. Na hora que você vê ela, vê um monte de coisa ruim aqui dentro e você não consegue fazer aquilo que você determinou. Por quê? Não é porque você não mudou. É porque a emoção, ela é mais lenta pra reagir aquilo que nós pensamos. Vocês estão conseguindo entender? Por isso, algumas decisões emocionais são graves, sérias. Por quê? Porque ela pode não ser segundo Deus. Tudo bem. Vamos avançar? Deixa eu falar uma coisa simples pra vocês. Vamos listar algumas emoções. Vou colocar na ordem. Medo, irritação é emoção, angústia, aliás, ansiedade, ansiedade é uma emoção, angústia, aquele aperto que dá no peito. Que você é terrível. Angústia é arriscado pra suicídio. Angústia é um sentimento terrível. Jesus teve uma vez e ele suou sangue. Quando ele teve essa emoção. Angústia, tristeza é outra emoção. A raiva é outra emoção. A raiva é outra emoção. E desânimo. Vou colocar essas. O que eu quero fazer com vocês? Eu quero olhar como é que essas emoções são formadas dentro de nós. Alguém quer dar alguma sugestão de alguma emoção? Ódio. Vamos colocar na raiva. Pode ser? O ódio é a raiva agravada. Tá? Mais alguém quer sugerir algum outro? Alguma outra emoção? Insegurança, insegurança não é uma emoção. Inveja é uma emoção? Não, inveja é um pecado. Solidão é um estado. Você está só. A solidão produz tristeza, produz desânimo, produz medo, produz uma série de emoções, mas é um estado. Rancor. Tá na raiva. Rancor, raiva, ódio. Tá. Mais alguém? Amargura. Amargura é uma emoção grave. Uma emoção de ponta final de corda. E já é um pecado. Porque começa com uma atitude ruim. Mas, a amargura mereceria um estudo. Mas, vamos lá. Tudo bem? Posso tocar? Então, tem as emoções boas. Que eu poderia colocar. Porém, não vai dar tempo das ruins. Então, vamos pôr as boas num canto. Deixa eu tocar com vocês. Por que que nós vamos estudar o medo? Porque o medo é a primeira emoção que a Bíblia descreve. A segunda é irritação. Então, essas duas emoções estão presentes em todos nós. Vamos começar a estudar. Então, nós estamos partindo de um pressuposto. Que toda emoção deriva de onde? Qual é o pensamento que produz o medo? Vamos tentar ver. Abra em Gênesis. Capítulo 3, versículo 9 e 10. Vamos ler dos 6 até o 10. A palavra de Deus diz assim. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão mantinha uma comunhão todo dia com Deus, ele e Eva. Todo dia na viração do dia, Deus vinha e eles tinham comunhão. Quando Adão pecou, o pecado dele foi a desobediência. O pecado dele, não foi comer o fruto, apenas. A expressão do pecado foi comer o fruto. Mas o pecado dele foi a desobediência. De que daquela árvore, ele não podia comer. Quando ele pecou, Deus se afastou. Porque a Bíblia diz, que os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando Deus se afastou, Adão percebeu que havia pecado, ele se viu nu. Nós não sabemos dizer, exatamente porque a desobediência apareceu em forma de nudez. Nós não sabemos explicar, exatamente o porquê disso. A gente sabe que o pecado, tem um impacto muito alto na sexualidade do ser humano. Mas nós não sabemos explicar, porquê que o pecado, apareceu na forma dele se verem nus. Os irmãos mais estudiosos e mais profundos, dizem que essa nudez é uma questão espiritual. Porque eles estavam desprovidos da glória de Deus. Então eles estavam como sem a cobertura da glória de Deus. Por isso eles se viram nus. Essa é uma explicação. Outra explicação, é de que o pecado original, teve um impacto muito grande, sobre a sexualidade do ser humano. O que a gente vê nas listas de pecado mais tarde. Então Adão se percebe nu. E a primeira coisa que ele faz, é tentar esconder a nudez dele. Porque ele não quer que Deus, nem Eva, nem ele próprio se vejam naquela condição. Quando Deus então o chama, ele diz assim. Ouvi a tua voz, vi que estava nu, tive medo e me escondi. Nós temos que entender uma coisa. No momento em que Adão pecou, ele perde a presença do pai. Deus passa a ser o criador dele. Vocês estão me entendendo? Adão mediante a obediência se tornaria filho de Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus. Se ele comesse da árvore da vida, ele seria filho de Deus. Mas no momento em que ele peca, ele se encontra na condição de criação. E não mais de filho. Então aquele relacionamento próximo, amoroso, gentil, que ele tem, ele perde. Então o medo é formado onde? O medo é formado da ausência do pai. O medo entra por causa da ausência do pai. Eu posso traduzir por uma outra palavra. Que caberia. O medo é produzido na solidão. Solidão é irmão gêmeo, univitelíneo, do mesmo óvulo, de medo. Entrou um, entrou o outro. Você tira um, você tira o outro. Você se viu sozinho numa determinada situação, Qual vai ser a sensação? Medo. Você incluiu alguém na situação, O medo é tirado. Vou dar alguns exemplos. Quem tem criança pequena que até 5 anos, ou até 10 anos, Tem medo? Tem. A criança acorda à noite com medo. O que ela faz? Deita na cama do pai e da mãe, E dorme feito um anjo. Por quê? O que tirou o medo da criança? Presença. Você pôs a presença, O medo saiu. Você tira a presença, O medo entra. E aí nós temos que entender que, Você pode se sentir seguro, Em muitas coisas, Mas você pode ter, Uma área, Em que você tem medo. E aquela área, Te dominar. O medo não é uma coisa, Que abrange, Toda a nossa vida. Você, Quem tem medo, Não tem medo de tudo. Tem medo de algumas coisas. Cada um de nós, Tem uma história, Que vem lá de trás, E o medo, De uma certa forma, Entrou. Foi colocado dentro da tua mente. Então, Alguns tem medo de doença, É muito comum. Alguns, Ou todos nós, Temos medo da morte. Alguns tem medo de uma tragédia. Alguns tem medo, De um acidente, De carro. Alguns tem medo, De criança engasgar. Por que que nós temos isso? Que gente, Isso daqui ocorre com todos nós. Todos nós, Temos esse tipo de pânico. A gente colocou, Um ou outro medo, Dentro da nossa cabeça. Você está entendendo? Vamos, Deixa eu ouvir um pouquinho vocês, Uma por vez. Elege aí, Um medo que você tem. Só um. Fala com quem está do seu lado. Pronto? Quem quer me sugerir? Alguma corajosa aí? Fala alto. Medo de uma cirurgia. Medo de um centro cirúrgico. Quem mais? Ana. Minha cunhada. Tem medo de avião. Casa de ferreira e espeta de pau, né? Quem mais? Medo de enviovar. Que bom que não é um desejo. Que mais? Quem mais tem mais medo? Oi? Acidente de carro. Solidão. A solidão é um medo terrível. Do escuro. Medo do escuro. Por que que o medo nosso é tão diversificado? Porque o medo nosso está ligado às histórias que a gente traz na infância. É lá que o medo entrou. Deixa eu dar duas sugestões para as pessoas que têm medo aqui. Eu vou fazer uma escala de medo. Pouco medo e muito medo. Quem aqui tem toque? Transtorno obsessivo compulsivo. Levanta a mão. Ninguém quer encarar? Quem aqui é perfeccionista? Levanta a mão. Segura a mão levantada. Quem aqui é dado a muita limpeza? Levanta a mão. Olha lá, já está aumentando. Quem aqui é dado a verificar janela e porta? Levanta a mão. Está aumentando o couro. Então, quem tem toque, transtorno obsessivo compulsivo, tem toque porque é medroso. Mas sabe de onde deriva? Deriva de uma sensação de medo na vida. Então, a pessoa que tem toque, ela segue um raciocínio. Eu vou manter tudo em ordem, porque se tudo estiver em ordem, eu estou segura. Você já terminou de limpar a casa? Olhou tudo limpinho e falou assim... Parece que está tudo em ordem. Parece que você está segura. Sabe o que é isso? Isso é uma manifestação de medo. Só que manifesta no toque. Você quer ver outra pessoa que vai ter muito medo? As pessoas que são irritadas. Na família de Adão, Adão teve medo. E Caim teve o quê? Irritação. Por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Porque situações de medo deixam as pessoas irritadas. Quantas vezes o teu marido chegou em casa irritado, porque as finanças não tinham saído do jeito que ele queria no trabalho? Não foi nenhuma nem duas vezes, não. A irritação sendo provocada pelo medo. Então o medo, ele gera um dano dentro de nós, muito grande. E ele começa exatamente porque nós nos distanciamos de Deus. Nós hoje nascemos em pecado. Nós nascemos sem Deus Pai. Nós nos tornamos filhos mediante o novo nascimento. Mas até nascermos de novo, o medo domina o nosso coração. Porque a gente tem uma sensação de solidão. A gente tem uma sensação de que a gente não é amparado. De que a gente não é cuidado. Vocês estão conseguindo me entender? Mãe tira medo? Tira. Mas quem tira o medo de um jeito melhor é o Pai. É impressionante. Você coloca o Pai cuidando de determinadas situações, aquela sensação de sipa. Aquela sensação de medo. Por isso que as irmãs aqui, que tiveram pais muito trabalhadores, muito ausentes, muito distantes. Elas tiveram um risco de ter um medo mais acentuado. Vocês estão conseguindo entender? Por quê? Porque não teve a figura paterna dentro de casa. À medida que a figura paterna está, é mais fácil de você dissipar o medo. Porque o medo está diretamente ligado à figura do Pai. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma incerteza? Às vezes a tua dúvida vale para outro. Quais são os reflexos de alguém que teve ausência de Pai? Eu vou correr o riso de fugir um pouquinho. Tá? Mas ausência de Pai, por exemplo. O Pai prende o cérebro do filho. O pai prende o pensamento. A mãe não consegue. Então a criança está pensando, ah, eu não vou bem na escola, eu não vou bem. Eu vou reprovar nessa prova, nessa matéria. Eu vou reprovar de ano. A mãe, filho, olha a tua nota. Tua nota é boa. Isso não vai acontecer. Você está assustado demais. Você vai muito bem na escola. O que a mãe fala arranha o cérebro da criança. O pai chega e diz assim, querido, você tem nota boa. Você vai conseguir bem. Gente, parece que prende o pensamento. Porque na Bíblia, pai põe limite e mãe não. Quem põe limite nas Escrituras é pai. Então o primeiro grande benefício da presença do pai. A mente fica mais presa. Os pensamentos não correm soltos. Nós temos o nível de ansiedade que temos hoje, porque nós homens somos os culpados. Falta homem dentro das casas. Mas falta mesmo homens dentro da casa. Olha, sem medo de errar. Essa reunião aqui é feita em várias igrejas em Maringá. Tem reunião de mulheres. Mas não vai ter o mesmo nível de reunião para homens. Falta homens bem trabalhados dentro de casa. Respondi só um pouquinho, tá? Quando o filho tem medo do pai. Pais bravos produzem filhos medrosos. Então nós vamos ver nos textos agora, o que que tira o medo. A braveza aumenta o medo. Então pais bravos tem que corrigir essa atitude. Porque o que tira o medo é a presença. Você tem que dar a tua presença em uma presença leve. Se for uma presença brava, o filho fica assustado. Aí ele potencializa o medo. Posso tocar? Diz. Calma que eu vou dar um texto bíblico para isso. O medo do medo. É. Posso tocar? A mãe pode ser pai e mãe? Sim e não. Se tiver pai, a mãe tem que fazer de tudo para o pai tentar estar presente. O pai não tendo condições, ela vai fazer um trabalho parcial. Porque se a mãe, qual é o grande problema? Quando a mãe tenta fazer o papel do pai, ela não faz nem o do pai nem o dela. Aí a criança fica desprovido de pai e mãe. Então a mulher tem que se concentrar no dela. No papel dela. Tanto que nem a viúva consegue fazer o papel do pai. Porque Deus fez o que? Deus diz que ele seria o pai dos órfãos. Você está me entendendo? Então não dá para fazer. É meio delicado. Última pergunta e a gente avança. Você pode forçar uma pessoa a enfrentar o seu medo? Eu acho que eu trocaria a frase. Você pode levar uma criança a enfrentar o seu medo? Porque tudo que é forçado, Deus não está presente. Então uma coisa é você forçar. Outra coisa é você produzir um entendimento e ela ter um mínimo de aceitação. Para fazer aquilo. Entendeu? Então você levar uma criança a enfrentar o medo, esse é o papel. Você forçar ela a enfrentar, isso pode ser um tiro no pé. Você pode gerar um pânico fazendo isso. Posso tocar? Vamos dar uma olhadinha nos textos bíblicos. Quais os danos que o medo deixa? O medo deixa três danos. Deixa eu mostrar para vocês. O primeiro. Nós vimos em Gênesis. O primeiro dano que o medo deixa. Gênesis 3.10 Ouvi a tua voz no jardim, tive medo em mim. Quem tem medo não fala a verdade. Quem tem medo não fala a verdade. A criança, isso daqui não é um estudo sobre educação de filhos. Então nós vamos tomar cuidado para não enveredar por esse lado. A criança até os oito anos, o vocabulário dela é relativamente limitado. Aos nove anos o vocabulário dela abre. O dicionáriozinho dela amplia de um jeito enorme. E ela passa então, ela passa a elaborar conceitos na cabeça dela. Então até os nove anos, quando ela ainda tem um vocabulário limitado, se ela tiver pai ou mãe bravos, ríspidos, irritados, a tendência da criança é não falar a verdade. Porque ela tem medo. Agora, olha o tamanho do nó que nós temos. A verdade liberta. A verdade gera comunhão. E a verdade produz sanidade mental. Você comprometer a lição da verdade. É correr o risco de ter grandes danos sobre a vida da criança. Vocês estão conseguindo me entender? Então a verdade precisa ser estimulada. Só que se a gente tem reações muito fortes. Os filhos vão ter a tendência primeira de esconder as coisas. Foi o que Adão fez. Só que Adão tinha um pai bravo? Não. Deus era ríspido? Não. Então não havia da parte de Deus nenhum erro. Havia da parte de Adão o pecado. Quando nós temos o problema na parte dos pais, aí essa questão da verdade fica comprometida. Minhas queridas, eu fui muito bravo. Só que eu fui entendendo essas verdades que eu estou ministrando para vocês. E eu fui, pela graça de Deus, o Senhor foi me dando tempo de ir corrigindo o problema com os meus filhos. De ir tirando a braveza de dentro da minha vida. Para estimular uma conversa boa e saudável. Pela graça de Deus, a gente vem alcançando esse nível de conversa em casa. Mas foi pela graça de Deus. Então, pais muito bravos vão produzir filhos medrosos. E se a pessoa tiver medo, ela não fala a verdade. Primeira coisa que o medo faz. Segunda coisa que o medo faz. Segundo dano do medo. O medo distorce a realidade. Você começa a ver o que não existe. Você começa a imaginar coisas que não existem. Eu tive medo de doença e morte. Eu morri de infarto, de tumor na cabeça, de tumor no intestino. Eu morri de doença progressiva. Eu já tive doença autoimune. Isso eu já tive lá atrás. Eu não tive nada disso. Mas eu tive... O medo produz determinadas certezas dentro de nós. Ele distorce a realidade. Porém, eu estou dando prova bíblica para vocês dos textos. Abram em números. Capítulo 13. Versículo 33. Moisés mandou os doze espias ver a terra. Os doze espias voltam... Gente, dois espias para carregar um cacho de uva. A terra era muito boa. Muito fértil. Vocês sabem quem é o maior exportador de flores do mundo? Israel. Uma terra deserta. Porque é um cantinho abençoado por Deus. É a única região da Palestina que não tem petróleo. Por não ter petróleo, Deus salvou a cultura. Porque quem tem petróleo, todos os países que tem petróleo viveram a monocultura. O país não desenvolveu. Israel não tinha nada disso. Israel teve que desenvolver. 90% dos computadores do mundo, os sistemas são produzidos em Israel. O lugar mais seguro do mundo, ou pelo menos a polícia mais eficiente do mundo, é o Mossá. A polícia federal de Israel. Israel é uma terra abençoada. Os doze espias foram e voltaram encantados com a terra. Porém, dez deles olharam e viram que na terra haviam gigantes. Lá tinha os enaquins, que eram pessoas que tinham mais de três metros de altura. Então, olha como é que eles viram os gigantes. Versículo 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anax são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. O medo distorceu a realidade. De que jeito que eles se viam? Como gafanhotos. Eles vão pisar em nós. E eles avançaram tanto no medo, que eles falaram assim. E eles também olham a gente, e veem a gente como gafanhoto. Eles conversaram com os gigantes. Como é que eles sabiam o que os gigantes pensavam? Porque o medo distorce a realidade. Aí eu vou dar algumas instruções. Eu tive muito medo na infância. Primeiro medo que eu tinha, é de que tivesse alguém dentro do quarto. Então eu acordava à noite, eu via uma figura de uma pessoa. Então aquilo me assustava e eu fui lidando com a coisa, até que eu tive a coragem de falar com meu pai. Meu pai virou para mim e falou assim, filho faz o seguinte, levanta e acende a luz e vê o que que é. Eu fiz uma vez, eu fiz uma vez, eu levantei, acendi a luz e era o lugar que se dependura a roupa. Então eu olhava as peças de roupa e eu via gente na sombra, porque a minha cabeça era predisposta a imaginar coisas. Então o que que meu pai me ajudou? Enfrenta pela verdade. Vai e acende a luz e vê o que é. Se for alguém, chama o pai. Grita e chama o pai. Se não for ninguém, você apaga a luz e volta a dormir. Uma vez. Foi o suficiente para resolver. Então a mente da gente tem o poder de distorcer a realidade. Uma criança, quando ela tem medo, ela está olhando uma situação. Mas quando ela entra em pânico, o pânico é porque ela distorceu a situação. Ela está vendo coisas que não existem. O que que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que aprender a pensar aquela situação do jeito certo. Esse é o enfrentamento primeiro. O enfrentamento não é vai lá apenas. O enfrentamento é, vamos começar a pensar? Vamos começar a ver o que que você está imaginando? Para ver se isso faz sentido ou não? Então é o primeiro movimento que a gente faz. Porque o medo distorce a realidade que a gente tem na cabeça. Eu tinha 11 anos de idade. Eu estava assistindo o fantástico. E apareceu a reportagem do Sérgio Cardoso. Que tinha sido enterrado vivo. Alguém aqui viu essa reportagem? É? Tem uma companheira aqui. Eu vi a reportagem e o fantástico teve o cuidado de fazer um teatro de alguém cataléptico. Sabe o que que é catalepsia? Catalepsia é quando as funções vitais ficam tão baixas que o médico não ouve. E o médico tem o paciente por morto. Hoje existe protocolo para você confirmar se a pessoa está morta ou não. Mas naquela época não tinha. E o médico do Sérgio Cardoso estava na Europa. Mostraram o jazigo dele, o caixão e ele com o braço para fora. 11 anos de idade. Vou ser enterrado vivo, vou ser enterrado vivo, vou ser enterrado vivo e eu vou ser enterrado vivo. Fiquei dos 11 aos 14 sozinho com esse medo na cabeça. O que que eu fiz para dar um nó no meu cérebro? Pus a mão no pomo de Adão. E eu ficava a noite engolindo. Porque aí eu tinha a sensação que eu estava vivo. A minha fono diz que eu abaixei a traqueia. No período de formação. Daí a fissura que eu tenho na corda vocal e essa voz rouca. Foi naquele período essa voz rouca. Possivelmente é fruto do pânico que eu tive. Aos 14 anos de idade desapareceu. Do mesmo jeito que veio, foi embora. Casei aos 22 anos de idade. Coitada da Alessia. Aos 23 anos de idade, com aumento, acordei um dia. Meu Deus, eu vou ser enterrado vivo. Você é enterrado vivo, você é enterrado vivo, você é enterrado vivo. Quatro meses, dormindo sentado, segurando a mão dela e dizendo. Você não me deixa enterrar? Você confirma que eu não estou vivo? Você tem certeza que você faz isso? Por que eu estou contando essa história? Porque eu quero contar para vocês como é que eu fui liberto. Eu tinha 24 anos de idade. Então os medos passaram, aquela crise de pânico passou. E aí eu voltei a minha leitura regular das escrituras. Porém, o medo estava dentro de mim. Eu me via mentalmente enterrado, vivo, em profundo desespero. Então eu estava na minha leitura sequencial, estava em Lamentações de Jeremias. E Jeremias, ele foi um profeta que pregou 30 anos para Israel. E quando o povo cansava dele, o povo colocava ele num poço de água seco. Imagina aquilo à noite. Imagina a bicharada que não caía. Ele passava ali alguns dias. Então, ele escreveu Lamentações e falou assim. Da mais profunda cova, me lembrei do meu Senhor. E aí o Espírito Santo saltou o versículo aos meus olhos. E olha o que o Espírito Santo fez. Queridas, eu não tinha noção nenhuma dessas coisas que eu estou pregando. Não tinha noção nenhuma disso. Eu não tinha estudado nada disso. Mas o Espírito me visitou e falou assim. César, eu sou teu Deus nessa terra. E eu tenho muita segurança na paternidade de Deus. Eu respondi assim. Senhor, o Senhor me cuida, me ampara e me protege nessa terra. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim. César, que diferença faz um metro e meio abaixo da terra para mim? E aí ele pôs um quadro na minha mente. Eu enterrado, vivo, mas com a presença de Deus lá. Nunca mais tive o medo. Sabe o que que tirou o medo? Não foi me convencer de que aquilo não aconteceria. O que tirou o medo é que o Pai foi incluído naquela situação. Então o segredo nosso é colocar o Pai nas situações de temores que nós temos na vida. Vocês estão conseguindo entender? Se você não der conta de fazer isso, você não é completamente livre do medo. Então quando você consegue ter a visão de Deus Pai na situação, o medo dissipa. Mas se você se vê sozinha na situação, o medo domina. Porque o medo começa na solidão. Está dando para entender? Agora deixa, só anotem aí um texto de Mateus 14, versículos 25 e 26. Não precisam abrir. Quando os discípulos estavam no barquinho naquela tempestade. E Jesus vem vindo sobre as águas. Eles estavam com medo da tempestade. E quando eles olharam Jesus, o que que eles falaram que era? Era um? O medo torcendo a realidade. Então o segundo problema do medo. Ele distorce a realidade. Porém agora, eu acho que é o aspecto mais significativo do dano que o medo deixa. 1 João 4, 18. Ora, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Entenda o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o perfeito amor lança fora o medo. Quem que ama perfeitamente? Deus, Deus, Pai. Nós sabemos que Jesus é Deus. Porém nós temos que fazer aqui uma distinção. A Bíblia diz assim. Deus é amor. Deus é amor. Não falou que Jesus é amor. Diz que Jesus é paz. Mas diz que Deus é amor. Então Deus é a fonte de todo amor. Deus Pai. Então, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Entenda o que eu vou falar. Eu tinha medo de ser enterrado vivo. Mas eu não tinha medo de outras coisas. Então, não é que Deus não era o meu Pai e eu não sentia o amor dEle. Quer dizer que na grande maioria das coisas eu sentia o amor de Deus. Mas naquela área eu não conseguia ver Deus, Pai. Naquela área eu me via sozinho. Eu não conseguia ver Deus. Quando Deus foi incluído naquela área, o medo dissipou. Só que aí ele diz assim. Ora, o medo produz tormento. Então, quem tem medo pensa em quê? Só no medo. O medo fica rodando a cabeça o tempo todo. Alguém aqui tem medo de uma tragédia acontecer com o filho? O dia que você está mais apreensiva, você consegue amar teu marido? Por quê? Porque o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O terceiro dano que o medo deixa, é que o medo compromete o amor da gente. Você não consegue desenvolver um amor adequado, porque você é tomado por uma sensação de medo. O medo é igual a dívida. O medo rouba a cabeça. Você fica o tempo todo em torno daquele assunto. Se você deve, o assunto de dívida fica o tempo todo na sua cabeça. Se você tem medo, o assunto do medo fica o dia todo na sua cabeça. Você está me entendendo? E aí, como a tua cabeça está ocupada pelo medo, a tua percepção vai lá para o chinelo. E aí, você não percebe filho, você não percebe marido, você não percebe parente, você não consegue perceber. Não percebendo, você não consegue desenvolver uma atitude adequada. Por quê? Porque você está tomada pelo medo. O que nós temos que fazer? Colocar a figura de Deus, Pai. Agora eu quero mostrar bem rapidamente, alguns versículos no Velho Testamento, para vocês entenderem como é que Deus dissipa o medo da gente. Medo começa onde? Qual é o pensamento? Ausência do Pai. Você vê uma situação, não vê Deus Pai naquela situação, aí o teu coração é tomado pelo medo. Esse é o raciocínio. Onde é que nós corrigimos a emoção do medo? Ensinando a mente a colocar a figura de Deus Pai naquela situação. Vocês querem ver os textos de Isaías? Gente, mas é uma coisa maravilhosa. Deixa eu começar com Gênesis 15. Com Abraão. Gênesis 15, 1. Abraão tinha acabado de sair de uma guerra. Uma guerra é uma coisa fácil? Não. Uma guerra onde ele foi bem sucedido. Mas uma guerra é uma coisa fácil? Não. Depois destes acontecimentos, quais acontecimentos? A guerra. Veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse. Não temas Abraão. Eu sou o teu escudo. O que Deus falou? Abraão. Eu estou aqui de tal maneira, que eu sou o teu escudo. Se alguém quiser lançar uma flecha, não vai pegar. Sabe por que que não vai pegar? Porque eu sou o teu. Vai bater primeiro em mim. Não vai bater em você. Eu sou o teu escudo. Você tem que entender, que quando você tiver o medo, ele está te fazendo uma promessa. Qual promessa? Ele é o teu? Alguém pode te matar? Alguém pode te matar? Pode. Para te matar, Deus tem que dizer o quê? Vem filha. Quero que você suba. Você morre de bala de alguém? Não. Você só morre do quê? Do dia que Deus escreveu. O filho de Deus não morre de câncer. O filho de Deus não morre de doença. O filho de Deus não morre de assassinato. O filho de Deus não morre de acidente de carro. O filho de Deus morre de uma coisa. Qual coisa é essa? O dia do chamamento dele. Anote aí só. Eu não vou abrir. Salmo 139, versículo 16. Certo? Vamos um pouquinho mais. Deus é o quê então? Eu sou o teu? Você vai ter que ver isso daí. Vejam, capítulo 26. Agora com Isaac. Versículo 24. Isaac estava na terra dos filisteus. E Isaac prosperou. E aí, como uma de vocês falou, o povo teve inveja de Isaac. E na inveja, cavaram os poços de Isaac. Ele abria poços. Lembra que é uma terra deserta. O povo ia lá aos inimigos e tampavam os poços dele. De tal maneira que ele era pastor e não tinha água para o seu rebanho. Então ele está numa situação onde ele está enfrentando uma oposição enorme. Olha o que Deus diz. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. O que Deus fez? 26, 24 de Gênesis. O que Deus fez? Você vai ter inimigos? Vai. Você vai ter gente que não gosta de você? Vai. Você vai ter gente que vai fazer mal para você? Vai. Porém, eu estou te fazendo uma promessa. Eu cuidei do teu pai. E eu vou cuidar de você. Eu sou o teu Deus. Você tem que ter dois assuntos em mente para ser liberto do medo. Você tem que ter a soberania de Deus e você tem que ter a paternidade de Deus. Na soberania, ele é poderoso para não deixar ninguém relar o dedo em você. E na paternidade, ele é amoroso para cuidar de você de tal maneira que nada de ruim te aconteça. Vocês estão me entendendo? Soberania e paternidade. O que mais? Abram em Isaías. Capítulo 41. Ah, desculpem. Êxodo 33, 14. Esse texto é importante. Quando você tem medo, você consegue repousar bem? Gente, esse texto tem que ser decorado. Qual é o medo que você tem? Põe o versículo agora nesse medo. Diz assim. A minha presença irá contigo. E eu te darei descanso. Sabe o que é a palavra descanso no hebraico? Eu te darei repouso. O que que dá repouso? A presença dele. É você ter a presença dele que vai te dar a sensação de repouso. Gente, você tem que conhecer o teu pai. Você tem que conhecer a paternidade de Deus. Você tem que conhecer como ele cuida. Como ele ampara. Como ele protege. Você tem que conhecer. Que ele te conhece diante da fundação do mundo. Ele sabe da tua história. Do teu ventre. Você não tinha nascido. E ele já conhece toda a tua história. Você vai ver isso agora nos textos. Você tem que entender que ele tem um caso de amor com você. Ninguém te toca. Ninguém produz uma dor em você. Sem que ele o permita. Você não está sob um risco. Você não está sob uma ameaça. Por quê? Porque você tem um pai. Que determinou. Te formar. Te criar. Te amparar. Até o dia de você ir habitar com ele. Este pai determinou isso. Temos medo. Quando não temos o pai. Colocamos o pai. O medo dissipa. Vocês estão entendendo? Vejam o texto de Isaías 41. Versículo 8 em diante. Diz assim. Mas tu, ó Israel, servo meu. Tu, Jacó, a quem elegi. Descendente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei das extremidades da terra. E chamei dos seus cantos mais remotos. E a quem disse, tu és meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas. Porque eu sou contigo. Não te assombres. Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. E te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos. Serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo. Perecerão. Aos que pelejam contra ti. Buscaloás. Porém não os acharás. Serão reduzidos a nada. E a coisa de nenhum valor. Os que fazem guerra contra ti. Porque eu. O Senhor. Teu Deus. Te tomo pela mão direito. E te digo. Não temas. Que eu te ajudo. Gente. O texto fala por si só. Ele diz. Não temas. Mas ele diz assim. Mas tu. Ó Israel. Servo. Meu. Servo. Meu. Sabe o que Deus Pai falou para Jesus no batismo? Este é meu. É meu e ninguém tasca. É meu e ninguém põe a mão. Porque ele é meu. Olha quantas vezes aparece a expressão de pertencimento. Meu e teu. Tu. Mas tu ó Israel. Servo meu. Tu ó Jacó. A quem eu. Elegi. Você acredita no que está escrito? Ele está dizendo assim. Eu te elegi. Determinei o número de dias que você vai viver. Tuas lágrimas eu escrevi no meu livro. Salmo 56. E recolhi cada lágrima no meu odre. Sou eu quem fiz isso por você. Porque você é meu. Quando nós entendemos o meu. Que eu pertenço a ele. O medo dissipa. Porque eu entendo que eu estou guardado e cuidado. Pelo Todo Poderoso. Que resolveu me eleger. Que resolveu ser o meu pai. Aí ele diz. Você é descendente de Abraão. Meu amigo. Para você não ter dúvida. Ele faz uma outra coisa. Ele diz assim. Você é amigo do meu amigo? Então você também é meu amigo. Se você se acha meio distante. Lembra que você é amigo do meu amigo. E por ser amigo do meu amigo. Eu vou cuidar de você. Para você não ter maneira de escapar. Na mente que ele cuida de você. Aí diz assim. Tu a quem tomei das extremidades da terra. E chamei dos seus cantos mais remotos. Gente. Um filho nosso está sob risco. Sabe o que ele faz com os nossos filhos? Chama dos cantos mais remotos. O que a gente precisa é pôr o nosso joelhinho no chão. E confiar nessa paternidade de Deus. Tu és meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Você pertence a mim. Você pertence a mim. Você é meu. Eu sou todo poderoso. E eu sou um pai amoroso, dócil e gentil. Por que você está temendo? Aí ele diz assim. Não temas. Porque eu sou contigo. O que que tira o medo? A presença do pai. O que que dá o medo? A ausência do pai. Por isso que os textos vão dizer. Não temas. Porque eu sou contigo. Não te assombres. Porque eu sou o teu Deus. Tem alguma coisa que te assusta? Muitos de vocês falaram aqui coisas. Você vai ter que pegar a situação que te assusta. Porque você não pode dizer. Não, isso não vai acontecer. Como é que eu fui curado do medo de ser enterrado vivo? O Espírito Santo falou que não ia acontecer? Gente, quem tem pânico tem certeza que vai acontecer. Eu tinha certeza que ia acontecer. Então não adiantava a Alessia falar para mim. César, você está saudável. César, você não está morrendo. Porque eu tinha pânico. Eu tinha certeza que aquilo estava acontecendo. Onde é que eu fui curado? Deus não disse que aquilo não ia acontecer. Deus falou. Se acontecer, eu vou estar lá com você. E o medo foi embora. Porque quando a presença dele entra. O medo dissipa. Então o nosso grande desafio. É colocar esta paternidade de Deus. Nos temores que nós temos. Aí ele termina no 13. Ele diz. Eu te fortaleço. Te ajudo. E te sustento. Com a minha destra fiel. A destra é a mão direita. É a condução de Deus. Ele diz que ele é fiel nessa destra. O que significa a fidelidade de Deus? Significa que o que ele determinou fazer com você. Ele vai fazer. Ele determinou que vai salvar teu filho. Ele vai fazer. Ele determinou que vai te sustentar financeiramente. Ele vai fazer. Ele determinou que não é dessa doença que você vai morrer. Não é dessa doença que você vai morrer. Aquilo que ele determina. Ele é fiel para fazer. Nós somos infiéis. Eu faço um monte de acordo que eu não vou cumprir. Mas ele não. O que ele diz que ele vai fazer. Ele simplesmente é fiel para fazer. O que nós temos que fazer. Colocar ele. Nos nossos medos. Porque se você colocar ele. O medo vai dissipar daqui a pouco. Primeiro no teu entendimento. Depois no teu. Na tua emoção. Até que o medo dissipa. Deixa eu abrir mais dois textos. Vejam Isaías. E aí nós já vamos terminar. Isaías 44. Versículo 1 e 2. Diz assim. Agora pois ouve ó Jacó. Servo meu. E Israel a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou. E te formou desde ó. Ele cuida de você de quando? Por que você não teve uma doença grave? Por que teu parto não foi problemático? Ou por que que você podia ter morrido e não morreu? Porque ele. Determinou que aquilo não ia acontecer. Eu te formei desde o ventre. E que te ajuda. Não temas. Ó Jacó. Servo meu. Ó amado. A quem eu escolhi. Aqui aparece uma outra palavra. A primeira que apareceu foi o medo. Lá em Isaías 41. Aqui aparece a palavra amado. Quando a voz do pai veio para o filho. A voz do pai disse assim. Este é meu filho. Deus pode fazer um movimento em direção a você. Sem amor? Não. Quando Deus te deu o salário que deu esse mês. Foi um ato de amor? Foi. Quando Deus te deu a saúde que te deu esse mês para você trabalhar. Foi um ato de amor? Foi. Quando Deus deu o câncer para Alessi. Foi um ato de amor? Claro que foi. Quando Deus chamou a esposa do Ivan, a Rosana. Com 43 anos. Em 12 horas. Foi um ato de amor? Foi. Sabe por quê? Porque Ele disse que nós somos amados dEle. Não importa o que Ele faz. Não importa como Ele faz. Não importa o tamanho da situação. Eu nunca deixo de ser amado dEle. Você precisa conhecer este Pai. Porque se você não conhecer este Pai. Você vai ser tomado pelos medos. Pelos medos da vida. Está dando para entender? O último texto. Jeremias 1. Gente, mas chega em casa e olha os textos. Deixa o texto te libertar. Olha o que Ele diz para Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Sabe quais as pessoas que mais vão ter medo entre nós? Aquelas que são mais sensíveis. Tem gente que é sensível. Tem criança que de olhar o rostinho da mãe, sabe o que está acontecendo com a mãe. Tem criança que é uma esponja. A casa não ficou bem e a criança reage àquilo. Porque ela é mais sensível. Então essa é a primeira pessoa que mais vai ter medo. Sabe qual é a segunda? Aquela que é perceptiva. Que com 5, 6, 7 anos entende o que é morte. Que com 5, 6, 7 anos entende que pode perder alguém. Que com 5, 6, 7 anos entende que pais podem separar. Então tem um nível de percepção. Não é de sensibilidade. De percepção. Não é inteligência. É percepção. Consegue perceber a vida. O perceptivo e o sensível são os que mais vão ter risco de ter medo. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele era o quê? Sensível. Tinha uma sensibilidade enorme. Estuda Lamentações de Jeremias. Para você ver quanto pensamento ruim ele tem. Aí ele vira e diz assim. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo. Antes que eu te formasse no ventre materno. Versículo 1, versículo 4. Desculpem. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Antes que eu te formasse no ventre materno. Eu te conheci. E antes que saísseis da madre. Te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu. Ah Senhor Deus. Eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse. Ó o Senhor regulando o medo dele. Primeiro na mente. Não digas não passo de uma criança. Porque a quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles. Porque eu sou contigo. Para te livrar. Diz o Senhor. Gente. Antes de você olhar não temas porque eu sou contigo. Você tem que olhar. Antes que você fosse formado no ventre. Eu te conheci. Ele tem uma história de amor com você. Aprove ao pai. Construir uma história de amor com você. Nessa história. Ele nunca se separa de você. Você está entendendo? Você precisa ver isso. Quando você ver isso. Você vai ver o não temas. E vai ver. Eu sou contigo. Amém? Amém? Amém. 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 Obrigado.